Fala galera, tranquilidade. Hoje vou trazer mais um videozinho aqui falando sobre a sexy team, tá ligado? Na última vez eu falei sobre o que eu tava pensando em fazer com o time, eu estava pensando em encerrar a sexy team no competitivo do standoff 2 e focar apenas... Não focar, né, que não seria um foco, mas deixar ela exclusivamente para criar conteúdo, tá ligado? Ser um timezinho de, como é que se diz, influencers, tá ligado? Ou de amigos meus, etc. Então, depois que eu fiz esse vídeo, falei tudo o que aconteceu, o porquê de eu ter chegado nesse questionamento. Muita gente comentou, eu agradeço aí, todo mundo comentou. Eu achei muito da hora. Eu não imaginei que a rapaziada ia se sensibilizar, mas tipo, se preocupar tanto com isso, tá ligado? Muita gente falou que era pra continuar, que achava da hora, que queria entrar ainda, queria ter oportunidade de fazer parte da sexy team, tá ligado? Então, P7God tá aqui pra falar o que vai acontecer com a sexy team, beleza rapaziada? É o seguinte, vai ter uma surpresa ainda. Eu vou contar o que eu vou fazer nesse domingo. Provavelmente vocês já estão esperando o que que é, né? Mas depois desse domingo e a gente fazer o que a gente tem que fazer, se caso não der certo, tipo, não conseguir pessoas suficientes, eu vou fazer mais até eu ter pelo menos o que eu quero, tá ligado? Vocês ainda vão entender, só fica aí. Eu vou fazer um bagulho bem diferente, tá ligado? Vou fazer uma surpresinha aí. Eu acho que vocês vão gostar, mas é isso, eu só tô avisando que vai ter uma surpresa depois disso aí. Bom, no domingo, vocês sabem que geralmente domingo faço live, nesse domingo não fiz porque eu estava doente. Então, na live de domingo eu farei mais uma peneira para vocês, beleza rapaziada? E é o seguinte, manos. Como que vocês vão fazer pra participar dessa peneira? Eu fiz na última vez com o e-mail, mas eu tô com preguiça de ficar mexendo com o e-mail e tal, então vai ser da seguinte forma, rapaziada. O meu nome no Discord é P7Gord no YouTube, hashtag 8686. É meu ID, não sei como é que diz, mas é isso, 8686. Vai estar aparecendo na tela aí, mas, ó, o jeito mais fácil que eu acho, vocês entram no link que tá aí na descrição, que é o meu Discord. Vocês veem quem é o dono do Discord, que sou eu, e entra lá, tá ligado? Me manda mensagem. Vocês vão fazer o seguinte, vocês terão que me convencer a botar vocês na peneira, tá ligado? Vocês vão mandar um texto, pode mandar vídeo de vocês jogando, pode fazer o que quiser, tá ligado? Vocês vão ter que me convencer que vocês merecem estar na peneira. Caso eu ver que você é um jogador que tem potencial, ou que você é um cara bom já, um cara pronto, eu vou botar você em um Discord separado, vou mandar o link pra você entrar no Discord separado, e você vai esperar no domingo. Ainda vou definir o horário, mas vai ser no domingo, vai ter a peneira, tá ligado? Se você não puder participar, você vai perder. Se você pode participar, você vai fazer a peneira e talvez vá passar. Beleza? Então, é isso rapaziada, vou fazer mais uma peneirinha aí, tá ligado? Se tiver alguma dúvida, véi... Não me manda nos comentários não, que... Não tem saco pra ficar respondendo de um em um não, mas... Ó, manda nos comentários, eu vou responder a primeira pessoa, tá ligado? Aí, é porque é assim, véi, vou explicar pra vocês. Eu falo, manda nos comentários. Aí chega a pessoa e fala, ô, P7, não entendi tal coisa, eu vou responder. Aí vem mais uma... P7, não sei o que, não sei o que lá. A mesma coisa que o cara acabou de falar. Eu acabei de responder, véi. Só ver, pesquisa, ver se tem alguém que falou de alguma coisa igual você, tá ligado? Não preciso ficar mandando dez vezes. Mano, então vai ser o seguinte, fazer essa peneira aí. O meu objetivo, selecionar dez jogadores. Fala, caraca, P7, dez jogadores no clã? Então, esse é meu plano, tá ligado? Eu quero ter dez jogadores no clã, tá ligado? No futuro eu vou explicar como vai funcionar isso, mas... Só quero que vocês tenham isso em mente. Tem dez vagas no clã, tá ligado? Então, terá bastante vagas. Eu acho que vai ser muito difícil de arrumar dez pessoas boas, tá ligado? Dez jogadores bons que... Que querem ter compromisso, querem entrar na sexy team, tá ligado? Vai ser difícil, vai. Mas vamos tentar, beleza, rapaziada? Estamos aqui para tentar, igual vocês falaram, não desista. Então, não vou desistir do competitivo do standoff 2 e nem da sexy team. Então, vamos tentar, beleza, rapaziada? No domingo, então, vai rolar peneirinha do jeito que vocês gostam. Eu tô ligado que vocês adoram o bagulho, tá ligado? Então, eu também acho bem da hora de fazer. O casca que, no dia que eu faço a peneira, esse bagulho... Tem que resolver muita coisa sozinho. Esse é o casca, tá ligado? Eu tenho que fazer a live, eu tenho que treter vocês, tenho que analisar jogador, tenho que organizar discord, tenho que puxar nego pra cal. Então, mano, espero paciência de vocês, tá ligado? Porque eu tenho que ter muita paciência para essas coisas. Então, vou fazer o meu melhor. Espero que dê certo. Espero que eu consiga 10 jogadores. Ó, eu vou falar o que eu tô achando. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que eu não vou conseguir 10 jogadores. Mas... Estamos aqui pra tentar, beleza, rapaziada? Bom, rapaziada, já mudando de assunto aqui... É... Tá acontecendo um fenômeno, tá ligado? Que eu não entendi muito porque que tá acontecendo isso, tá ligado? É... Ó, tem várias pessoas brotando pra querer ser manager da sexy team. Eu não sei o porquê que tá acontecendo isso, tá ligado? Se vocês tiverem a resposta, por favor, me passa a visão aí, tá ligado? Chegou vários moleques, tá ligado? Pô, eu quero cuidar da sexy team, quero isso, quero aquilo, tá ligado? Eu não entendo porque que do nada o pessoal tá se interessando em fazer isso. Porque, por exemplo, no início do time, eu falei que eu precisava de gente confiável e tal. Não brotou muita gente, só brotou, tipo assim, algum moleque muito sem noção, tá ligado? Agora que eu não preciso mais, que tem um ente pra me ajudar e tal. Tá brotando gente, tá ligado? Não tô entendendo, não sei se é por interesse que a rapaziada tá fazendo e tal. Tem um menor que ele diz que quer cuidar e tal. É... Quer cuidar até das mídias sociais. E disse até que vai dar golds pros jogadores. Então, talvez tenha golds aí, beleza? Mas esse bagulho de administrar vai ficar por mim, o Andy. O Akla, se ele quiser, tá ligado? Mas o Akla tá bem off aí. Então, nem sei se o Akla vai se envolver nisso aí. Mas eu e o Andy que vai organizar, tá ligado? Quem é o Andy? O Andy é a ADM lá no meu Discord. ADM aqui no meu canal também, tá ligado? Amigo meu, meu inscrito. Então, eu e o Andy que organiza o clã, beleza? Eu não preciso de mais pessoas organizando. Talvez alguém ajudando, tá ligado? Por exemplo, ah... Tudo que for sobre campeonato, eu vejo pra vocês. Tipo, ah, qual o campeonato que tem? E pá, esses bagulhos assim, tá ligado? Igual o menor também. Da gold, tá ligado? Ser tipo um patrocinador do bagulho também vai ser uma ajuda muito bem-vinda. Mas em questão de organizar, eu acho que não precisa de mais do que eu e o Andy pra organizar. Porque, por exemplo, o clã... O que que tem pra organizar um clã? Os treinos, tá ligado? E a responsabilidade dos jogadores. Acho que é só isso, tá ligado? Por exemplo... Ah, rapaziada. Vai ter treino todos os dias aí e tal. Eu não vou ficar no treino, tipo assim... É... Ah, rapaziada. Então... É... A tática vai ser essa e essa e essa. Eu não vou me meter nisso. Aí são os jogadores. Se tiver treinador, qualquer coisa, tá ligado? É... O bagulho é só ter horário de treino e ninguém faltar esses bagulhos sim, tá ligado? Ter o compromisso ali. Fora isso, acho que não tem muito o que ficar organizando, não. Tá ligado? O principal, mano... Pra você ser da sexy team, velho... Você precisa... Ser uma pessoa legal, tá ligado? Ah, mas como assim? Eu sou chatão e tal... Tipo assim, o legal que eu digo... É... Eu também sou chato, tá ligado? Tipo, fico fazendo brincadeirinha o tempo todo e tal... Mas o legal que eu digo, velho... É não ser um mongol aí do cenário... De ficar sendo preconceituoso com ninguém... Querendo rebaixar os outros por... Qual motivo... Qual mo... Caralho... Qual motivo seja, tá ligado? Então... Eu quero jogadores assim, pessoas assim... Junto comigo nesse projeto, tá ligado? Então... Se caso você é um JNW da vida aí... Que não tem nenhum... Compromisso, tá ligado? Você gosta de rebaixar as outras pessoas... Só porque você tem um iPad... Essas coisas de mongol, tá ligado? Não entre nem tente... Que você não será bem-vindo aqui no meu time... Beleza, rapaziada? É isso, mano... Espero que você tenha gostado... Dessa minha decisão... Eu agradeço de coração... Todo mundo aí que comentou... Teve muito comentário... E a maioria das pessoas... Quase unânime... Falando pra eu continuar e tal... Então... Muito obrigado, rapaziada... Vou continuar com o projeto da Sexy Team... É... Espero que vocês curtam essa nova fase... O que eu vou fazer, mano... Ó... Eu tô fazendo uma promessa aí... Se der tudo certo, mano... Vai ficar um bagulho muito legal... Caso... Eu consiga os 10 jogadores... Caso eu não consiga... Vai ficar um pouco difícil de fazer o que eu tô pensando... Mas se eu conseguir os 10 jogadores... Vou fazer um negócio muito legal... Beleza, rapaziada? Então... Aguardem, beleza? Semana que vem... Se eu conseguir os 10 jogadores... Eu estarei aqui novamente falando sobre isso... E contando o que eu planejo fazer... Beleza, rapaziada? Então... É nóis, manos... Deixa o seu like... Se inscreve no canal... E até a próxima... Valeu, falou... E... Fui... Tchau, tchau... E aí Legenda Adriana Zanotto